Se você quer saber de mim Me veja como estou aqui A minha dor não vai ter fim O nosso amor acaba aqui Se tá feliz me vendo assim Eu sofro demais Eu não consigo esquecer Por que será que você Só vive a me fazer sofrer Eu já tentei te esquecer Ah, como eu tentei Devolva a minha paz Devolva a minha paz Eu decidi não sofrer mais Quero de volta a minha paz Você me fez mal demais Isso com ninguém se faz Eu juro que serei capaz De te esquecer De te esquecer De te esquecer Quando tem algo que lembrar Nós dois Eu perco a trilha e a direção E caio de novo No mesmo erro Do meu coração Melhor é nem tentar falar Você só vai se complicar Melhor é deixar como está Que um dia tudo vai passar Eu vou fingir e aceitar Que tá tudo bem Que tá tudo bem Às vezes choro sem ninguém saber Quando tem algo que lembrar Nós dois Eu perco o rumo e a direção E caio de novo No mesmo erro Do meu coração Do meu coração Do meu coração Do meu coração